Você é o ser mais belo que eu já contentei Se existe palavra que possa explicar o que estou sentindo agora Me ajude a dizer Afaste-se, nós não podemos nos apaixonar Afaste-se, nossas diferenças impedem o nosso amor Não, não vou, preciso te dizer Que eu estou disposto a lutar por nós A viver o nosso amor Tente entender, é impossível o amor assim Vale pra nós, as nossas diferenças não têm fim Não fale mais o amor dos pais iguais Se você acreditar, podemos ser felizes Ninguém será capaz de impedir Se é amor, nós vamos superar E quem sabe conseguir viver e ser felizes A nossa história não acaba aqui A nossa história não acaba aqui A nossa história não acaba aqui Você é o ser mais lindo que eu já vi A nossa história não acaba aqui